Fala Dev, beleza? O que a gente vai fazer nesse vídeo é o deploy da nossa aplicação, ou seja, a gente vai colocar a nossa aplicação no ar, num servidor de produção, tanto a parte do back-end quanto a parte do front-end. A aplicação que a gente vai estar colocando no ar, a aplicação Node e React, é aquela aplicação que a gente construiu ao longo dos dois últimos vídeos sobre upload de arquivos, tanto na parte do back-end com Node, quanto na parte do front-end com React, beleza? E aqui a gente vai ver algumas coisinhas sobre Git, a gente vai falar um pouquinho também sobre a parte do MongoDB online, como que a gente vai colocar essa nossa base online, a gente vai falar um pouco também sobre variáveis ambiente, entender um pouquinho mais sobre essas variáveis, e também vamos aplicar todo esse processo de deploy utilizando o Heroku, que é um cloud utilizado por desenvolvedores, que ele é muito fácil para a gente fazer o deploy, beleza? Então, bora lá! Primeira coisa que eu preciso fazer é colocar esse meu projeto, tanto o back-end quanto o front-end, no GitHub, beleza? Eu já estou aqui na minha pasta, tenho aqui o projeto back-end e front-end, beleza? Vou começar acessando o meu GitHub, vamos aguardar aqui ele fazer a inicialização, venho em novo repositório, beleza? Diego 3G, posso colocar aqui, por exemplo, upload example back-end, e aí depois eu vou criar o upload example front-end. Posso deixar ele público ou privado, tanto faz, o Heroku vai ter acesso a todo tipo de repositório. Copio aqui a URL, venho no meu back-end, dou um git init, beleza? Ele já estava aqui inicializado, e agora aqui dentro eu preciso setar a URL do GitHub que a gente vai enviar esse código. Para isso, vou dar um git remote add origin, e aqui eu vou colocar aquela nossa URL que a gente copiou lá anteriormente, beleza? Eu já tinha realizado o git commit aqui com toda a minha aplicação, por isso eu não preciso fazer aquele processo, mas caso você ainda não tenha feito, é só rodar um git add ponto e um git commit com o nome do commit que você vai dar. Como eu fiz um commit aqui para tudo, o que não é o correto, geralmente você faz um git commit para cada funcionalidade que você vai finalizando, aí você pode simplesmente dar um git commit em tudo aqui, e a gente vai enviar esse código de uma forma inteira, ao invés de enviar por partes, beleza? Então, agora, a única coisa que eu preciso fazer antes de jogar esse código aqui online, é vir aqui no meu VS Code, eu vou começar criando um arquivo git ignore, para ele ignorar alguns arquivos para não jogar lá dentro do GitHub. O primeiro deles é a pasta node modules, beleza? Que é muito importante a gente não enviar. O segundo é o arquivo .env, porque esses arquivos aqui, ele contém variáveis secretas, né? Que não podem estar públicas, e como o nosso repositório lá no GitHub está público, ou mesmo se estivesse privado, não é legal a gente jogar esse tipo de informação lá dentro. Além disso, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar todos os arquivos que estão dentro da pasta temp.upload, e também não vou jogar lá, que são todas essas imagens que a gente fez para teste, beleza? Porém, eu vou pegar esse arquivo que eu criei aqui, .gitkeep, aqui dentro, que é um arquivo em branco só para simbolizar que essa pasta aqui, ela deve ser criada no nosso controle de versão, eu vou fazer com que o arquivo que está dentro, chamado gitkeep, que está lá dentro da pasta uploads, não entre nessa regra aqui que a gente fez antes de remover os arquivos, por isso eu coloco um ponto de exclamação aqui na frente, ou seja, ele vai tirar todos os arquivos de dentro da pasta uploads, menos o gitkeep dentro do nosso controle de versão. Feito isso, posso vir aqui, agora posso dar um gitstatus, a gente vai ver que ele tem algumas alterações aqui, eu só adicionei o cores, beleza? Então a gente pode fazer isso aqui, eu vou adicionar todos os arquivos, e agora eu vou enviar isso aqui lá para dentro do meu servidor, vou dar um gitcommit, adiciona cores, que é um pluginzinho que eu adicionei aqui no meu express, e vou dar um gitpush. Então, antes de mais nada, verifica-se aí no seu arquivo src-index, você tem instalado esse carinha aqui do cores, beleza? Porque isso aqui vai ser extremamente essencial, porque o cores, ele vai permitir que o React possa acessar os dados da nossa aplicação, e nesse cores a gente consegue configurar basicamente quais são as URLs que a gente vai deixar acessar os dados da nossa aplicação. Então, se você ainda não tem instalado, simplesmente só dá um yarn, add cores, beleza? Depois disso, dá um require aqui, como eu fiz, e aí, aqui no app.use, você usa o cores. E aqui dentro, depois, você pode configurar, adicionar, por exemplo, origin, qual que é o endereço que você quer permitir acesso, por exemplo, eu quero que todas as aquisições que venham através de station.rocketseat possam acessar isso aqui, e aí você consegue configurar tudo daqui. Deixando em branco, você vai permitir que qualquer cliente acesse os dados da sua aplicação, beleza? Beleza? Serve para o que a gente está fazendo aqui de teste. Vou salvar isso aqui agora, a gente já enviou isso aqui para o git, mas se você ainda não enviou, daí você faz o processo de git add, git commit novamente, e envia lá para o GitHub. Agora, voltando aqui no Google Chrome, se eu der mf5 no meu GitHub, eu posso ver que todos os meus arquivos já estão aqui dentro, claro, sem a pasta node modules, e lá dentro do upload só está o nosso arquivo git keep, ou seja, eu mantenho isso para que ele crie sempre essa pasta, e não dê problemas nenhum na hora da gente fazer novos uploads, beleza? Agora a gente vai utilizar isso aqui para fazer o deploy lá dentro do Heroku, mas antes disso eu preciso de uma base de dados do MongoDB. Como o Heroku não tem essa parte do MongoDB embutida de forma gratuita, o que a gente poderia ter se fosse um banco relacional, como por exemplo o Postgres, eu vou criar o nosso banco do Mongo dentro do cloud.mongodb.com, que é um serviço do MongoDB chamado Atlas, que permite a gente utilizar um plano gratuito para criar clusters de MongoDB, ou seja, para criar bases de dados utilizando o MongoDB. Aqui dentro do cloud.mongodb, eu só criei a minha conta, eu posso vir em build a cluster, beleza? Isso aqui eu vou inicializar um servidor, que a gente pode ter várias bases de dados dentro do MongoDB. E aqui ele diz quais são as regiões que eu posso utilizar o free tier, beleza? Que é a parte gratuita. Então eu vou estar utilizando esse North Virginia, beleza? Aqui até porque o São Paulo não tem, gratuito. E aí eu posso dar um create cluster aqui. Ele vai demorar um pouquinho esse processo, mas assim que finalizar aqui a gente já volta com isso aqui pronto para a gente criar a nossa base de dados. Eu só despausei aqui o vídeo enquanto que ele ainda está criando, né? Ele ainda não terminou de criar o nosso cluster. Só para lembrar de você dar um like nesse vídeo, não esquece, já dá um like aí embaixo, comenta o que você está achando dessa série, desse novo formato que a gente está postando aqui no YouTube, de vídeos um pouco mais longos, assim, mostrando como criar essas funcionalidades do 0% ao 100%, sem dividir em muitos vídeos, beleza? Além disso, claro, vai lá preparar aquele café enquanto que termina aqui o processo, e aí a gente volta com tudo. Agora ele já terminou de criar o cluster aqui para a gente. Eu posso clicar aqui em cima do cluster, beleza? Eu não dei um nome para ele. A gente pode vir aqui em collections, que é como se fosse a nossa base. Aqui ele deu um erro, provavelmente ele ainda não terminou de fazer o processo. Vamos aqui dar um F5 para ele garantir que o cluster já está totalmente no ar. Agora sim, eu já estou aqui em collections, ele já fala que eu não tenho nenhuma database e também nenhuma collection, né? Que seriam as databases e também a representação de tabelas aqui dentro do MongoDB. Eu posso vir aqui dentro e dar um create database para a gente criar a nossa primeira database. E aqui eu posso dar o nome que eu quiser. Eu vou chamar de upload example, beleza? E aqui eu posso criar já, eu devo criar uma collection com um nome pré-definido. Então, se a gente for aqui nos nossos models, eu posso lembrar que eu tenho uma collection chamada posts, beleza? Então, a gente vai começar já deixando pronta essa collection criada com o nome posts, beleza? Vou dar o create aqui. Ele vai demorar um pouquinho aqui. Show de bola. Aguardando a atualização. E agora a nossa base de dados já está aqui dentro. Agora, como é que a gente faz para testar a conexão nessa nossa base de dados upload example, beleza? A primeira coisa que a gente vai fazer é vir aqui em access no MongoDB Atlas, beleza? A gente vai vir aqui em manage. Na verdade, não é aqui. É em clusters, security, beleza? Daí aqui a gente vai ter uma opção chamada IP whitelist, beleza? Que é para a gente liberar o acesso. Então, agora aqui dentro, eu venho em add IP address e vou selecionar a opção allow access from anywhere. Ou seja, a gente vai permitir acesso aqui à nossa base de dados de todos os lugares. Claro que vai precisar de um usuário e senha, mas isso aqui é só para permitir que todos os tipos de IP, todos os servidores possam acessar a nossa aplicação. Caso você queira restringir isso ainda mais, você pode colocar aqui o IP apenas lá do seu servidor no Heroku ou aonde você estiver hospedando, beleza? Vou dar um confirm aqui. Ele vai fazer o processo. A gente pode deixar ele rodando aqui. Por enquanto, daí eu posso voltar aqui em MongoDB Users. E aqui eu vou criar um novo usuário, beleza? Eu já tenho dois usuários aqui. A gente vem em add new user. Aqui a gente vai selecionar a opção read and write to any database, beleza? E aqui a gente vai dar um nome para o usuário. Eu vou chamar de deploy. E aqui na senha eu posso colocar a senha que eu quiser. Eu vou botar aqui, por exemplo, a senha chamada upload deploy, beleza? Depois a gente pode trocar isso aqui. E aqui eu vou dar um add user. Pronto, feito isso. Agora a gente já tem o usuário. A gente precisa conectar com a nossa base de dados. Para isso, o que eu posso fazer é vir aqui em overview dos clusters. Venho na opção connect, beleza? E aqui eu vou ter connect your application. Seleciono isso aqui. E aqui a gente tem a opção short srv connection string. Vou clicar aqui. E ele vai dar para a gente uma URL de conexão. Aqui eu posso dar um copy. E é essa URL que a gente vai utilizar de conexão. Lembra que lá dentro do nosso .env a gente tem aqui esse Mongo URL. E aqui eu só vou trocar essa URL aqui por essa que a gente acabou de copiar lá dentro. Mas como eu ainda não tenho um .env lá dentro do meu Heroku, que são as variáveis de produção, eu vou deixar por enquanto isso aqui só, essa aba aberta. E a gente já vai mexer com isso aqui. O que a gente precisa fazer agora é vir aqui no Heroku e criar uma nova aplicação. Eu já estou no dashboard do Heroku. Lembrando que o Heroku tem até 5 aplicações de forma gratuita aqui dentro, beleza? Vou dar um new create new app. A gente vai dar um nome para essa aplicação. Vou chamar de upload example backend, beleza? Aqui no region a gente pode deixar Estados Unidos e eu vou dar um create app, beleza? A gente aguarda um pouquinho. Aqui ele vai pedir qual que é a forma de deployment que a gente quer utilizar. Então você pode utilizar o CLI do Heroku ou pode utilizar o GitHub, que é o que eu vou utilizar aqui, beleza? Isso aqui vai fazer com que toda vez que ele detecte uma nova alteração, venha lá para o GitHub, ele faça o deploy automático. Ou seja, envie essas novas alterações lá para o nosso servidor e rode a aplicação novamente. Para isso aqui eu tenho um connect do GitHub. Você vai fazer a conexão com a sua conta do GitHub aqui embaixo, totalmente seguro. E aí você pode colocar qual que é o repo name aqui dentro. Então deixa eu copiar aqui. Esse aqui é o nome do meu repositório. Eu coloco aqui, dou um search. Ele vai procurar os repositórios que eu sou dono lá e eu dou um connect, beleza? Feito isso agora, ele já vai estar conectado. E agora eu posso dar um enable automatic deploys, beleza? Isso aqui vai fazer com que toda vez que eu faça um novo commit para o branch master, ele faça o deploy automaticamente, beleza? E aqui eu posso fazer o deploy branch manual agora aqui no começo, só para ele enviar a primeira versão da minha aplicação. Mas antes dele enviar a primeira versão da minha aplicação, uma coisa que a gente precisa fazer na nossa aplicação é criar um arquivo aqui dentro chamado procfile, beleza? Esse arquivo, o que ele vai fazer lá para dentro do Heroku, ele é um arquivo que só o Heroku entende, ele vai dizer para o Heroku qual que é o comando que ele precisa executar para que a nossa aplicação inicie. Então se a gente lembrar, a gente tem esse comando start que ele roda o node src barra index e é ele que a gente vai utilizar. A gente não vai utilizar o dev porque a gente não precisa do node funcionando lá online. Para isso eu vou fazer o seguinte, web, dois pontos, e esse web, dois pontos aqui é só para a gente identificar qual que é esse comando que precisa ser executado. E aí eu coloco yarn start, beleza? Isso aqui vai dizer que toda vez que a nossa aplicação receber uma nova atualização e ela fazer o processo de deploy, assim que a nossa aplicação estiver pronta, é para ele rodar um yarn start para o nosso servidor entrar em ação. Vou salvar isso aqui agora. E agora algumas coisas que a gente precisa fazer antes de botar a nossa aplicação no ar, é vir aqui em settings. Aqui a gente vai ter a opção config vars, isso aqui são as variáveis ambiente. Existem várias formas de a gente setar variáveis ambiente dentro do Heroku. Novamente a gente pode utilizar o CLI do Heroku, eu tenho esse CLI baixado, beleza? Eu posso dar aqui, por exemplo, CLI é Heroku config 2.7 e aqui eu passo o nome da variável ambiente, por exemplo, mongo url igual e o endereço e ele vai setar essa variável. Ou você pode utilizar aqui o próprio painel do Heroku para setar essas variáveis. E quais variáveis que a gente precisa colocar aqui? Primeira delas, eu posso colocar esse app url, que vai ser o endereço da minha aplicação. Da onde que eu posso ter esse endereço da minha aplicação? Se eu vir aqui em open app, é exatamente esse endereço aqui. Eu posso dar um copy link e colocar aqui dentro, beleza? Vou dar um add e aqui eu posso ir colocando o restante das variáveis. Mongo url, eu vou colocar aquela url que a gente tem lá no nosso cluster, beleza? Vou dar um copy aqui. E a única coisa que eu preciso trocar... Opa, fechei aqui sem querer, beleza? A única coisa que eu preciso trocar é o usuário e senha que eu colocar ali dentro. Então, mongo url. Vamos trocar aqui admin para deploy, que é o nome que eu coloquei. E aqui eu vou colocar upload deploy. Vou dar um add aqui, beleza? Agora a gente vai colocar aqui o storage type como S3, porque como agora está em produção, eu quero que ele salve essas minhas imagens lá no meu Amazon S3. E aqui eu preciso colocar essa AWS Access Key ID. Preciso colocar também essa AWS Secret Access Key. E também o último, que é o AWS Default Region. Show de bola! Feito isso, a gente já está com todas as nossas variáveis ambientes setadas. E agora a gente pode realizar o deploy da nossa aplicação. Antes de mais nada, deixa eu adicionar esse procfile ao meu GitHub. Adiciona procfile. E agora, se tudo der certo, assim que eu der um git push lá para o meu master, ele vai identificar aqui no Heroku automaticamente que a gente enviou uma nova versão do código. A gente pode vir aqui em overview, aguardar um pouquinho. E aí ele vai fazer o deploy para a gente de forma automática. Vamos só aguardar aqui um pouquinho enquanto que ele detecta esse novo push lá dentro da nossa aplicação. Aqui a gente pode ver, olha, ele já executou. E eu posso clicar em View Build Progress para ver todo o log que ele está fazendo. Então aqui ele leu o nosso package.json. Ele está instalando as dependências via yarn. NPM, tranquilo, que ele detectou que é a forma, é o package manager que a gente está utilizando. A gente poderia estar utilizando NPM também sem problemas. Aqui ele está dando um compressing agora para comprimir os arquivos de uma forma mais rápida. E agora ele falou que já foi realizado o deploy para o Heroku aqui dentro. Então se a gente acessar esse nosso endereço aqui no navegador. A gente aguarda um pouquinho aqui. Aqui ele deu um erro, na verdade ele ficou processando, processando, processando e nunca terminou. Porque a gente esqueceu uma coisa um pouquinho importante quando a gente faz um deploy no Heroku, beleza? Quando a gente faz um deploy no Heroku, a gente não pode simplesmente escolher qual que é a porta que a nossa aplicação vai utilizar. O Heroku que tem que escolher isso. Para isso, o que a gente vai fazer é vir aqui no nosso VSCode no index. E aqui onde a gente faz esse app.listing, eu vou fazer o seguinte. Eu vou procurar por uma variável ambiente chamada port. Se não, eu vou utilizar a 3000. E isso aqui vai ser utilizado em ambiente de desenvolvimento, beleza? E o Heroku vai preencher essa variável ambiente chamada port automaticamente para a gente. Vou salvar isso aqui agora. Vou dar um git add, git commit, configura porta do Heroku. E agora eu vou dar um git push novamente. E como a gente está utilizando lá o CI do Heroku, ele vai identificar novamente automaticamente esse commit no branch master. E ele vai iniciar o processo de deploy aqui para a gente automaticamente, beleza? Como é que eu descobri esse erro? Como é que foi o erro que eu descobri, beleza? Eu vim aqui pelo terminal e rodei um Heroku logs, né? Porque eu estou utilizando o CLI do Heroku. E aqui ele deu erro para mim, ó. Web process failed to bind port. Então, eu descobri que basicamente ele não estava conseguindo setar a porta da minha aplicação, beleza? Feito isso, a gente vai aguardar aqui o processo de deploy novamente. Vamos aguardar aqui um pouquinho. Show de bola. Agora ele me mandou a nossa aplicação para produção. Se eu tentar acessar aqui agora, vamos ver se ele vai funcionar. Agora sim, a gente já pode ver que ele deu um erro aqui, né? Porque não existe essa rota. Se eu tentar acessar aquela rota posts, ele vai retornar um array vazio porque a gente não tem post nenhum cadastrado ainda na nossa API. Mas, teoricamente, o nosso back-end já está publicado. A gente já está com essa aplicação funcionando dentro do Heroku em produção, rodando também a parte de CI, né? Essa integração contínua e também deploy contínuo, né? Toda vez que a gente faz um novo commit, ele envia essa nova alteração de forma automática para a gente e faz o deploy disso. Agora o que a gente precisa fazer, claro, é colocar também o nosso front-end online para que a gente tenha a possibilidade de interagir também com aquela interface que a gente criou em React, beleza? E como é que a gente vai fazer isso? Eu vou vir aqui no Heroku novamente. A gente pode criar uma nova aplicação no Heroku. E eu vou chamar de Upload Example Front-end, beleza? A mesma coisa do back-end, só que agora para o front-end. Show de bola. Agora a gente precisa criar também um novo repositório para esse front-end. Vou vir aqui em New Repository, Upload Example Front-end, Create. A gente vai até lá na nossa pasta do front-end. Novamente, eu já dei o git init aqui e agora a gente só precisa dar o git remote, git add, git commit. Agora eu já tenho aqui basicamente git status está vazio, então eu já dei o git commit antes. Então eu posso simplesmente dar um git push, beleza? Se você ainda não deu o git add, git commit, git add ponto, git commit e aí por diante. Eu vou dar o git push diretamente aqui porque eu já tinha feito esse processo. A gente vai guardar um pouquinho aqui. Agora o nosso código já está lá dentro do GitHub. E agora, para a parte do React é um pouquinho diferente. A gente não vai precisar criar aquele proc file. Porque o Heroku tem uma funcionalidade que se chama Build Packs. Esse Build Packs é como se fosse uma série de instruções criadas pela comunidade que determinam como uma aplicação deve funcionar. E existem Build Packs para esses pacotes mais comuns de desenvolvimento, como o Create React App. E também para esses outros boilerplates que a gente tem assim, que são aquelas estruturas pré-criadas para React ou para qualquer outra linguagem, beleza? Como é que eu faço para configurar um Build Pack desse dentro aqui da minha aplicação? Eu posso vir aqui em Settings, aqui embaixo vai ter Build Packs. Vou procurar aqui Add Build Pack. A gente vai escrever aqui Create React App. Ele ainda não encontrou esse Build Pack, então a gente vai fazer o seguinte. Heroku Create React App Build Pack. Opa! Já está aqui. Já encontrei aqui o Build Pack. A gente só abre ele aqui. Beleza? A gente vai fazer o seguinte. Copiar essa URL. Vim aqui no nosso painel do Heroku e dá um Save Changes, beleza? Aqui ele vai fazer essa instalação do Build Pack. E assim que a gente realizar o Deploy agora, ele vai utilizar esse Build Pack que a gente configurou. E aí existe Build Pack para a maioria dos boilerplates que a gente vai utilizar, tanto em React, Node e tudo mais, beleza? Feito isso agora, a gente precisa também configurar uma variável ambiente. Se eu não me engano, a nossa API. Vamos acessar ela aqui no VS Code. A nossa API, ela tem esse Services API.js que por padrão utiliza localhost 3000. Mas claro que isso também precisa ser configurável, né? Quando a gente estiver lá em produção, a gente precisa poder configurar essa base URL. E aí a gente pode fazer o seguinte. Criar um arquivo .env aqui dentro. E quando a gente utiliza um Create React App, para a gente configurar as variáveis ambiente, a gente precisa utilizar um prefixo em toda variável ambiente. O prefixo basicamente é algo que vem antes de toda palavra, antes de toda variável. E esse prefixo é React App. E aqui para frente a gente pode dar o nome que a gente quiser. Então, React App API URL e aqui em servidor de desenvolvimento, eu vou colocar localhost 3000, beleza? E agora lá dentro do meu Services, eu posso trocar isso aqui por process.env.reactappapiurl, beleza? Feito isso, o que eu vou fazer também é vir aqui no nosso Google Chrome, na nossa config vars, e eu vou setar aqui essa React App API URL para o endereço que a gente colocou lá o nosso back-end anteriormente. Então, deixa eu copiar aqui, tirar esse posts do final e vou adicionar essa URL. Então, agora a única coisa que falta é a gente fazer o processo de deploy da nossa aplicação front-end aqui para dentro. Para isso, eu vou vir aqui em deploy. A gente vai vir em GitHub. Vou digitar aqui upload example front-end. Damos search, connect. E agora, isso aqui já está conectado com o GitHub, beleza? Vamos fazer agora aqui de novo um git add ponto. Na verdade, eu preciso adicionar um git ignore, né? Porque a gente acabou de adicionar um .env. .env, vamos botar no git ignore. Salvar isso aqui. E agora sim, git status, git add, git commit. Adiciona variável ambiente para URL da API. E aí eu dou um git push. Teoricamente, o Heroku vai entender automaticamente esse meu push e vai fazer o deploy para a gente. Vou vir aqui no overview, só para ver. A gente aguarda um pouquinho. As vezes ele demora um pouquinho, mas o processo é sempre o mesmo. Claro que ele não vai rodar aqui, porque eu esqueci de habilitar o automatic deploys. Então agora, enable automatic deploys. E agora, para eu não ter que realizar um git push de novo, eu posso vir aqui e dar um deploy manual. É só clicar em deploy branch aqui e ele vai fazer para a gente manualmente. Posso vir aqui e dar um view, build log. Ele deu um erro puxando esse build pack do create react app. Então deixa eu ver certinho como é que eu tenho que configurar isso. Na verdade, aqui nas settings, eu não preciso colocar URL completa. Eu posso colocar simplesmente esse mars.create.react.app. Beleza? E não preciso colocar tudo. Então, vou dar um save changes agora. Teoricamente já está certo agora. E agora a gente vai tentar realizar um deploy novamente. Vamos fazer o deploy aqui. Ele já começou agora o processo de deploy. Teoricamente agora está dando certo. A gente aguarda mais um pouquinho ele finalizar esse deploy para a gente testar a nossa aplicação. Vou aguardar mais uns minutinhos. Finalizado agora o processo de deploy, eu vou vir aqui em open app. Ou eu copio o URL que ele deu aqui, mas posso facilitar vindo aqui em open app. Já está aqui a minha aplicação rodando. Posso arrastar os arquivos ou clicar aqui e selecionar algum tipo de arquivo. Por exemplo, esse ícone do GitHub. E ele já fez o processo de upload. Se eu clicar aqui no link, eu posso ver que ele foi lá para dentro daquele meu servidor no Amazon S3. Beleza? Então a nossa aplicação já está funcionando online. Eu posso excluir aqui ou até adicionar mais arquivos. Deixa eu ver se eu tenho mais imagem aqui do React. Beleza? Vou adicionar aqui. Eu posso excluir os arquivos, adicionar novos e assim por diante. Então agora a nossa aplicação já está rodando em produção. Utilizando variáveis ambiente, utilizando Git, utilizando o processo de integração contínua e deploy contínuo do Heroku. O que é muito fácil configurar. O que daria para a gente fazer a partir daqui, para melhorar esse nosso processo da aplicação em produção, é adicionar alguma ferramenta de monitoramento de erros. Por exemplo, o Sentry. O Sentry é uma ferramenta que ele vai fazer o seguinte. Ele vai ficar verificando lá na nossa aplicação sempre que acontecer um erro. Ele vai avisar para a gente desse erro. Qual foi a situação, qual rota que o usuário estava acessando. Quais parâmetros o usuário estava enviando para aquela requisição, para dar aquele erro e tudo mais. Ajuda a gente a fazer a tratativa das exceções. Beleza? Isso aqui é muito legal. Além disso, a gente poderia estar utilizando uma ferramenta de log. Ou também configurar essa parte do nosso Mongo aqui dentro do nosso próprio servidor. E aí seria, claro, pago. Mas ficaria melhor porque a gente estaria acessando na mesma região, beleza? Quando a gente tem um servidor Mongo em uma localidade, um servidor dos arquivos em outra localidade, acaba que perdendo um pouquinho de performance. Mas, nesse caso aqui, como é uma aplicação de teste, só que a gente queria jogar no ar para ver como ficava, serve muito bem, beleza? Não esquece, se você gostou desse vídeo, claro, deixa um comentário, um like aí embaixo. compartilha com seus amigos e, claro, deixa sugestões para os próximos vídeos dessa série. Valeu? Grande abraço!